É triste aceitar Ver outro homem agora abraça seu corpo Beijar os seus lábios vermelhos que eu canto beijei Tais minhas horas felizes apenas restou O pranto que eu choro em silêncio com o seu adeus Você foi o sonho mais belo que eu tive na vida Porém com a sua partida este sonho morreu Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Ficou esquecido em nosso armário, biquíni e bordo Elimita as lembranças que arrasam comigo Pois pra meu castigo não sendo contigo Eu não quero amor Senhor, mais uma vez eu estou aqui No altar aonde foi feita a nossa união Senhor, entre eu e ela tudo teve fim Ela não pôde viver para mim Existia outro em seu coração Perdão Senhor, onde aconteceu a triste verdade Ela foi em busca da felicidade Me deixou perdido nesta solidão Perdão, Senhor Perdão, Senhor Meu erro foi amar demais Ó meu Senhor Ó meu Senhor Eu amo a quem não me quer mais Eu amo a quem não me quer mais Eu não tenho fim Eu amo a quem não me quer mais Eu amo a quem não me quer mais